De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, né, pessoal? A pandemia acabou aí forçando o fechamento das escolas em vários estados, praticamente, vamos falar assim, em todo o Brasil. E aí, para evitar o atraso no calendário acadêmico, muitas instituições precisaram recorrer ao ensino à distância. Mas as aulas online, elas exigem cuidados especiais, principalmente com as crianças. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou agora por Skype com o psicólogo Carol Costa, ele que está lá em Recife, Pernambuco. Bom dia, Carol. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, bom dia. É um prazer. Estamos aqui meio que vizinhos, né? Praticamente quase compartilhando o mesmo litoral. Verdade, verdade. Me diga o seguinte, essa aula online aí acabou atingindo todas as faixas etárias ou teve alguma faixa etária que acabou sofrendo ou sendo penalizada ainda mais? Pois é, olha só que interessante. O que era tendência, agora é uma realidade. Se falava muito que a tecnologia iria tomar conta, que a tecnologia... No futuro teríamos aulas através da tecnologia. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Que é assim, é um avanço muito grande. E por conta da pandemia, isso foi acelerado. Ou seja, o que era tendência agora é uma realidade. Querendo ou não, não só nós mesmos tivemos que... O mercado mudou, né? Tivemos que nos adaptar, né? Fazer compras online. Tudo que nós queremos agora é online. Falar com as pessoas também online. Isso também recaiu para as crianças. As crianças precisaram sair das instituições escolares, fisicamente falando, e tiveram que estar num ambiente onde... virtual. Que é um ambiente extremamente sedutor. Ela já tem uma familiaridade com esses equipamentos e passa a ter uma familiaridade e um contato muito maior a partir de agora. Então, mudou muita coisa. Inclusive, o tempo que a criança fica de fronte ao equipamento, utilizando aquele equipamento. Ou seja, é algo que ele já usa para entretenimento, brincadeiras, ver vídeos. Já fazia parte do guia-dia dele. Agora, ele está fazendo também para a atividade educacional. A grande questão aí, no caso, é o tempo e a forma como ele está vendo essas lições, como está sendo passado para ele. Porque agora já existe também a fadiga cibernética. E é uma coisa que as crianças estão começando a demonstrar agora. Isso. Eu ia até comentar das crianças, né? Porque eu acho que esse grupo aí está causando uma preocupação ainda maior. Porque tem muita gente de 4, 5 anos, né? Que acabou ficando muito ligada aí às telas para poder assistir essas aulas. E alguns deles, ainda assim, nem conseguiram também ter tanta atenção, né? Com o conteúdo que estava sendo passado. Pois é. As crianças, assim, principalmente essas que você falou, elas são muito ativas. Elas, assim, são muito elétricas. Então, assim, muitas crianças têm dificuldade de manter o foco. Muitas crianças precisam de um auxílio maior na hora da lição. E você sabe que uma telinha não é extremamente algo top nesse caso. Não é sedutor para ele estar numa telinha. Porque isso ainda é muito recente para a gente. Essa coisa da aprendizagem, de estarmos através da internet, ainda é muito recente. Estamos pegando o ritmo agora. Porém, as crianças já estão inseridas nesse ambiente. O que é extremamente, digamos, sedutor e perigoso. Porque a criança acaba acessando determinados sites, determinados ambientes que ela não deveria entrar. Muitas vezes os pais não estão fiscalizando. E aí começa um problema muito maior. Um problema, eu diria até, gigante. Que está lotando os consultórios de psicologia. A criança, ela tem a oportunidade ali, até de uma forma assim, visada, de postar algo, que uma foto, algo mais pessoal, mostrando, de repente, um fim de semana da família ou algum bem. E a internet está cheia de pessoas mais intencionadas. E isso é extremamente perigoso. Porque os pais são responsáveis por tudo que a criança acessa. Todo o ambiente que a criança, entre os pais, são diretamente responsáveis. Então, existem formas de você monitorar isso também. Porque existe a hora do estudo. Mas aí, quando acaba o estudo, ele vai ver o vídeo, vai ver o desenho, vai ver o entretenimento dele. E ele vai adorar aquilo. Aquilo vai ser fantástico para ele. Mas, passado essa linha do que pode e não pode ser feito, o pai precisa estar olhando e fiscalizando tudo que seu filho faz na internet. É extremamente importante isso. Por quê? Porque lá na frente ele pode ser penalizado. Pode aí desenvolver problemas muito maiores lá na frente. Crianças com problema de desenvolvimento, com depressão, que preferem o isolamento, devido a alguma situação que ele passou no ambiente virtual. Aí nós temos vários exemplos. Nos últimos tempos, teve a Momo, teve agora, recentemente, o Homem Pateta e por aí vai. Sim, o que não falta são histórias. E, Carol, outra dúvida minha que eu também tenho, que eu gostaria muito de saber com você, é o seguinte. Se as crianças apresentam sinais, se elas apresentam sintomas, devido a esse uso excessivo das telas. E aí a gente vê, como você bem citou exemplos, né? Enfim, pode ter ansiedade, pode ter depressão, pode demonstrar até mesmo cansaço. Também a criança, ela fala? Pois é, o mais comum agora, problemas oculares. Por quê? Porque essa luminosidade do equipamento é muito grande. Quando você passa pela rua e você vê nos prédios, o apartamento todo apagado e só a luz da TV ligada, você vê o quanto de luminosidade tem pra gente. Então, toda essa radiação, o nosso olho, nosso globo ocular, ele tá captando isso. Ou seja, a gente pisca menos. Na consequência disso, a gente não lubrifica o olho. E as crianças estão tendo muitos problemas oculares. Uma outra coisa é a fadiga mental. Muitas vezes a criança fica fadigada por estar justamente naquele contexto. Depende muito dessa lição de como está sendo passado. Por isso, os educadores, eles têm que ser versáteis. Eles têm que passar tarefinhas, situações dentro de brincadeiras. Porque a criança, ela vai apresentar, como você mesmo perguntou, essa fadiga mental, problemas oculares, distúrbios do sono, problemas alimentares também, um aumento ou uma diminuição do apetite. Tudo isso fica evidenciado. Então, nós precisamos estar atentos pra isso. Mas o que é que se faz numa situação como essa? A criança não pode deixar de assistir às suas lições. É importante que os pais saibam equilibrar. Eles saibam perceber o que tá de mais e o que tá de menos. Tem que equilibrar momentos virtuais com momentos da realidade. Precisa ter essa noção. Então, quando perceber que a criança tá muito tempo no aparelho, traz ela pra realidade, traz ela pro contato com o outro, traz ela pra o parente, o tio, o amigo, e isso começa a ter um equilíbrio. Dá pra fazer. É só ter um pouquinho mais de contato, um pouquinho mais de fiscalização com a criança. Se ainda assim, tudo vai correr bem. A gente sabe que tá bem difícil, né? Tem muitos papais e mamães que já voltaram aí a trabalhar presencialmente, outros continuam no home office, mas é preciso sim, tá, gente? Ter essa atenção aí. Pra gente fechar então aqui, Carol, infelizmente, por conta do nosso tempo, que o papo tá muito bom, mas quais então seriam as dicas que a gente poderia reforçar, que a gente poderia aí deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo, quando a gente fala das crianças e dessa exposição? Então, estabelecer horários, estabelecer limites, começar a equilibrar, como eu falei, esses momentos. O momento virtual vai ter o momento da aula, o momento da atividade. Depois ele vai ser criança, ele vai chutar uma bola, ele vai correr, ele vai brincar, ele vai pegar o carrinho, ele vai fazer qualquer outra coisa. Tentar desvincular essa dependência eletrônica que as crianças estão tendo agora. Outra coisa, estar atento aos sinais, como a gente bem falou. A partir do momento que a criança começa a demonstrar esses sinais, essa fadiga, problemas oculares, você já começa a ter uma noção e começar esse afastamento da criança. Se a coisa, infelizmente, caminhar para algo muito mais sério, que é a exposição da criança, a exposição da família em sites que ela entra de forma inadvertida, aí a coisa fica um pouquinho mais séria. Se você perceber que a criança está entrando num processo de melancolia, evitando o convívio social, aí sim tem que buscar uma ajuda, teria que se buscar um psicólogo, que ele tem o conhecimento e as ferramentas necessárias para ajudar a criança nesse momento. É isso, está vendo, gente? É só basta a gente buscar informação e buscar informação com as pessoas certas, com pessoas qualificadas, que a gente vai sim conseguir passar por esse, por tantos outros momentos aí que ainda vão vir. Carol, vamos falar de suas redes sociais, teus contatos aí, pessoal que gostou do nosso bate-papo, como é que pode entrar em contato com você ou até mesmo acompanhar essas postagens? Pois é, é só ir lá no Instagram e digitar lá, Carol Costa Júnior, vou ter o maior prazer de receber as pessoas que estiveram interessadas em saber sobre as palestras, os cursos, fiquem à vontade. Carol Costa Júnior lá no Instagram, então, para você acompanhar. Carol, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada mesmo. Bom dia. Obrigado. Foi um prazer e ótimo tema, acho super importante. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia. Muito bom, né, gente? Está vendo como é importante que a gente também tenha essa atenção aí com o pessoal, com as crianças, com os pequenos que estão assistindo essas aulas online, que a gente sabe que está bem difícil, está bem cansativo. Mas busca ajuda, que a gente vai conseguir sim passar por esse momento. Agora para um rapidíssimo intervalo comercial, porque agora sim, para fechar o programa, nós vamos falar sobre ciúmes. Você é ciumento? Vem aqui, chega, que a gente vai conversar já já sobre isso. Bom dia.